Chegou a hora de falar de ciência, de pesquisa, de coisa séria, estudos apontam. Estudos apontam. Estudos apontam. Suco de laranja pode aumentar o risco de câncer. A boa notícia é que de resfriado você não morre, tá legal? Estudos apontam. Um em cada três deputados não cursou faculdade. Os outros dois terços não cursaram nem o ensino médio. Estudos apontam. 51% dos brasileiros afirmaram ser moralmente errado assistir pornografia. Os outros 49% dos entrevistados não estavam ao lado da namorada quando responderam a pesquisa. Esses foram os estudos apontam de hoje. Estudos apontam.